Eu não te chamei Pra você ficar aí parado De braços cruzados Eu te dei autoridade Você tem um chamado Uma posição Eu não te chamei Pra você ficar aí parado Com esse pensamento Porque não reage Desenterra Seu talento Faz sua missão Você sabe que é o escolhido Pois já foi ungido Pelas minhas mãos Olha eu te levantei na terra Foi como profeta Porque essa indecisão Vai Não tenha medo Vai Estou contigo Vai O tempo é agora Desistir porque Não fique aí parado Eu conto com você Não tenha medo Vai Vai Eu te dei autoridade Então por que temer Você não está sozinha Estou com você Não tenha medo Vai Estou contigo Vai 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 Você sabe que é o escolhido, pois já foi ungido Que errou as minhas mãos Olha, eu te levantei na terra, foi como profeta Porque é essa indecisão Vai, não tenha medo, vai, estou contigo Vai, o tempo é agora desistir, por quê? Não fica aí parada, eu conto com você Não tenha medo, vai Vai, eu te dei autoridade, não por que temer Você não está sozinho, escolhe você Não tenha medo, vai Estou contigo Estou contigo Estou contigo Tem dias que olhar pra trás parece opção De se aquietar e tirar das mãos O compromisso de um chamado Tem dias que se esconder parece solução A dor machuca a alma e tira a visão Não queremos ser notados É assim Só fala de deserto quem já passou Só fala de fé quem já precisou Acreditar naquilo que não via É tomar a sua cruz e carregar Às vezes é subir no altar pra ministrar Com vontade de chorar É cantar querendo se calar Ouvir pensando em se esconder Sorrir e ter que abraçar Pra alguém com Deus permanecer Acreditar na bênção de um irmão Ter fé que ele vai se esconder Ter fé que ele vai se curar É cantar pra multidão Mas pensando num cantinho pra chorar Ter chamado É servir com coração Não é sobre dinheiro É sobre a missão De levar a palavra do Senhor Ter chamado Não é oportunidade pra se promover É subir no altar E ter que se render E lançar as redes Pra as vidas pescar Então prossiga Avance Não desista Deus garante O que está passando Testemunho pra você